Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos! Estamos de volta com o nosso encontro de oração ao Pai das Misericórdias, para colocarmos nas suas mãos as nossas vidas, o nosso coração, e como filho e filha dele, podemos nos alegrar com a sua palavra, com o seu ensinamento, e assim crescermos, e sermos felizes, porque Deus não nos criou para a frustração, mas nos criou para a alegria, a alegria plena. E mesmo que a gente passe pela tristeza, mesmo que a gente passe pela dificuldade, pela dor, a gente sabe que para Ele nada é impossível, que Ele tudo pode. É essa catequese que o Santo Padre está ensinando-nos na oração do Pai Nosso, ensinando-nos a rezar, ensinando-nos a ter confiança no Pai. E o trecho que hoje nós vamos meditar da catequese do Santo Padre Papa Francisco, é, onde quer que estiveres, invoque o Pai. Mateus 11, de 24 a 26. Por isso te digo, no dia de juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Porque, naquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. No Evangelho, Jesus insiste com os seus discípulos para que cultivem um espírito de oração. A prece deve ser insistente com os seus discípulos. Jesus insiste com os seus discípulos para que cultivem um espírito de oração. A prece deve ser insistente e, sobretudo, deve incluir a recordação dos irmãos, sobretudo, quando vivem relações difíceis com eles. Jesus diz, Como não reconhecer nessas expressões a concordância com o Pai Nosso? E os exemplos poderiam ser numerosos também para nós. Esta comunhão íntima com o Pai, a quem Jesus convida os seus discípulos, e que Ele, na sua vida, também expressou, mostrou aos discípulos, tanto que eles, chega um momento que eles dizem para Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a ter essa intimidade que o Senhor tem com o Pai. E Ele faz esta belíssima oração, para que eles também rezem, né, invoquem o Pai aonde estiverem, em que situação estiverem. Tanto é que, lembrando aqui o texto da oferta que se faz a Deus, quando fores, né, levar uma oferta ao altar, e em que momento nós levamos uma oferta ao altar? Quando nós vamos à Santa Missa, quando nós vamos à igreja, né, oferecer a nossa oração, a nossa gratidão a Deus, quando nós formos oferecer o corpo e o sangue de Jesus, na Eucaristia, e ali nós pedimos perdão a Deus, e nos reconciliamos com Ele, e Ele fala assim, olha, se você vai à missa, e tem alguém a qual você precisa dar o perdão, dê o perdão à pessoa, antes de ir para lá. Para quando chegar lá, você diga para Jesus, para o Pai, né, olha Pai, aquela dívida que o irmão tinha comigo, eu já perdoei, por isso eu peço agora, que o Senhor me perdoe, pelas dívidas que eu tenho para contigo, como filho, lhe fui desobediente, como filho, lhe fui ingrato, como filho, não reconheci o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua grandeza. e assim Jesus nos ensina em todo momento, a estarmos nessa intimidade com Deus, quando se fala em rezar ao ritmo da vida, como nós fazemos aqui na Canção Nova, nós trabalhamos, nós gravamos, nós celebramos, adoramos, nós estamos fazendo bastante coisas, e tudo o que nós fazemos, estarmos em oração, estarmos na comunhão do Pai, entregando a Ele, oferecendo a Ele, sabe, é quase que o tempo todo, não é eu passar o dia inteiro rezando, que eu vou estar, fazendo algo bom, para Deus, mas como filho e filha, que eu sou de Deus, aonde eu estiver, em que momento eu estiver, eu já sou essa oferta, eu já sou essa entrega, então quando eu abro a boca e digo, Pai, te entrego o meu trabalho, Pai, te entrego esses peregrinos, Pai, te entrego esse povo que aqui chegou, Pai, tem misericórdia deles, Pai, perdoa as suas faltas, os seus pecados, Pai, perdoa a sua má educação, a sua falta de educação, que muitas vezes nós nos deparamos, Senhor, perdoe a minha, a minha rispidez, a minha dureza, que eu fui com o meu irmão, sabe, essa liberdade de filho, de filha, de poder conversar com ele, de poder invocá-lo, de qualquer lugar, os verdadeiros adoradores, que o Pai procura, não é os que vêm ao templo, mas é aqueles que, aonde estiverem, adoram a Deus, em espírito e verdade, quer dizer, em todo lugar que eu estou, eu sou verdadeiro com Deus, eu sou, estou por inteiro naquilo que faço, a minha oração, chega ao coração do Pai, e aí, Ele nos devolve, abundantes graças, abundantes consolações, e nós vamos tendo o entendimento, de tudo aquilo que está ao nosso redor, e então cultivar esse espírito de oração, que Jesus pede aos discípulos, e pede a nós também, é justamente fazer isso, é saber que tem um Pai, saber que tem um Deus, que a qualquer momento, de qualquer lugar, eu posso entrar em comunhão com Ele, eu posso dirigir as minhas preces a Ele, eu posso fazer, a minha entrega, o meu abandono em Suas mãos, é isso que Jesus fazia o tempo todo, com os discípulos, Ele sempre se retirava para rezar, sempre buscava um lugar para estar com Deus, e depois saia em missão, Ele não ia sozinho, Ele não estava com o Pai, só naquele momento da oração não, ali, Ele buscava, sabe, escutar o Pai, e depois junto com o Pai, Ele ia fazer o que tinha de fazer, ensinar, curar, libertar, restaurar as pessoas, eu não estou sozinho, diz Jesus, o Pai está comigo, e é o Pai que dá testemunho de mim, já pensou nós chegarmos a ponto de dizer assim, eu não estou sozinho, Deus está comigo, e eu tenho consciência disso, eu acredito nisso, eu confio nisso, e sei que Deus está comigo, em tudo aquilo que eu faço, então, tudo aquilo que nós vamos fazer, se torna, ação de Deus, junto comigo, eu, eu junto com Deus, porque se Ele não me desse a vida e a graça de viver, o que eu posso fazer? Mas se Ele está comigo, o que eu faço, faço porque Ele me deu a graça e a força para fazer, que como cristão e cristã, você também possa fazer todas as coisas bem feitas, viver a sua vida em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, fugindo das tentações, e praticando a justiça, mesmo que seja injustiçado, mas para Deus, tudo é possível, e mesmo que eu passe pelo vale da dificuldade, Ele vai me libertar, rezemos juntos ao Pai das Misericórdias, Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante, que vos apresentamos neste momento, acolhe este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este filho pródigo que voltam para vós, dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família, e em nossa nação, tudo isso vos pedimos, por vosso filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi-nos, que Deus derrame abundantes graças, sobre todos nós, para que cresçamos cada dia mais, na intimidade de nossa oração com Ele, e Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma